Amor bandido Sorrindo pra você Volta comigo Volta comigo Eu te falei que não tinha perdão E pro meu coração já não dava mais Só que foi batendo a vete O corpo pede Voltei atrás e tô aqui Sorrindo pra você Volta comigo Volta comigo Baby, eu não resisto a esse nosso amor Bandido Quando você veja o meu pescoço Até o milão Volta pra cá Que a saudade tá pedindo Baby, vem cá Baby, eu não resisto a esse nosso amor Bandido Quando você Não resisto a esse nosso amor Volta pra cá Que a saudade tá pedindo Baby, vem cá Você sabe que a maldade Espeta a insanidade Tô morrendo de vontade Tato pra boca Para ver se não Você não volta pra minha vida E ver se fica Sem roupa Incrível como tudo se encaixa Em tudo que a gente Ei, 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 ei Ei, ei, ei Baby, eu não resisto a esse nosso amor Bandido Quando você Eu não resisto a esse nosso amor Bandido Quando você Eu não resisto a esse nosso amor Bandido Volta pra cá Que a saudade tá pedindo Baby, vem cá Eu tô querendo mais Eu tô querendo mais Você tá querendo Eu tô querendo Então como é que faz? Eu tô querendo mais Eu tô querendo mais Você tá querendo Eu tô querendo Então como é que faz? Vem Eu tô querendo mais Eu tô querendo mais Eu tô querendo Eu tô querendo mais Baby, eu não resisto a esse nosso amor Vem, 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 vem Vem, 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 vem